O carro de um vereador de Porto Alegre foi alvejado na zona sul da capital. Rodrigo Maroni acredita que foi alvo de um atentado. No carro, as marcas dos tiros na lataria e nos vidros. Os disparos aconteceram na noite de ontem, quando o vereador ia até o bairro Lamy para levar este cachorro para adoção. Quando eu percebi a moto, demorou, não sei se 30 segundos, até eu ouvir o primeiro estampido, né, de tiro. Eles me deram 7, 8 tiros e a partir desses 7, 8 tiros eu acelerei o carro. O vereador acredita que foi vítima de um atentado. Maroni ainda relata que desde segunda-feira vem recebendo ameaças pelo telefone e pelas redes sociais. Eu tenho convicção de que foi tentativa de homicídio, porque nada foi roubado, nada foi mexido e em nenhum momento. Pelo contrário, eu adoraria que tivesse sido roubo, né. O delegado responsável pelo caso trabalha com a hipótese de tentativa de homicídio. Não se descarta as outras possibilidades que podem ter, inclusive uma própria tentativa de roubo ou alguma outra ação criminosa, enfim, não se descarta nada. No início da semana, o vereador Maroni havia denunciado uma agressão contra ele na avenida São Luís, no bairro Santana, próximo ao local onde um cachorrinho teria sido morto a chutes por um comerciante. Maroni é conhecido por ser defensor da causa animal.